Dica, dica, dica Pila que agora é Dica, dica, dica Você não resiste Joga o cubacinho No menor da quinze Vê droga, vou ser João Dica, 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 dica Joga o cubacinho No menor da quinze Dica, dica, dica Dica, dica, dica Dica, dica, dica Toco com facins, no meu nó da crise, jogo com facins, no meu nó da crise Isso não é amizade, isso é putaria, ela sai contigo de noite e me dá xota Isso não é amizade, isso é putaria, ela sai contigo de noite e me dá xota Oitavo cedia, oitavo cedia, oitavo cedia, oitavo cedia, dentro do meu carro Tiago bonito me chama de Tiago bonito me chama de Tiago Pode com, pode com, pode comigo na meca Já chamei na taxereca, agora eu vou chamar Aê meninas, como estão vocês, DJ Lucas Martins Tira o olho do DJ BN porque ele é meu, tá?